Fica bem, valeu Liliana, tamo junto Lidona, obrigado por estar toda a live comigo Você é Mita demais, um beijo no seu coração, linda A Tiziane Lais também, ela tá sempre aqui, valeu Todos somos São Paulo Futebol Clube, é, valeu aí a São Paulina Ou o São Paulina aí que tá aí no chat aí, troca, eita Tô justo, troca Te amo, também te amo, Jair Pra vocês, tá subindo, vamos subir, vamos chegar em bilhões, vamos chegar em bilhões É quem colou, pô